Bora um betinho nessa bagaça ai Salve ai galera Beleza Vai ser que horas hein? Quatro né? Quatro horas, cinco horas, seis horas Cuidado ai você pede sua esposa para esperar um pouquinho Fala ai contigo agora Vai 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 Calma ai Ainda estou lagado cara Olha o pin 230 Acho que não entrou porque aqui é a primeira fase Calma mas ta carregando Ninguém no B cara agora que eu vi Pera ai Bom B não tem ninguém não Passou não acho que é fundo É fundo é fundo Olha a bomba Ufa é fundo mesmo Era o fundo Vai a bomba Vai a bomba Vai a bomba Alguém plantou a bomba Encontrei a bomba na área A Atrás do trem lá Missão falhada Blacklist venceram Abaixo 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 Missão falhada, Blacklist venceu É hora de agitar Não tem fundo, porra 37, não, puxou, puxou Ah, puxou Não, não Pô, mocha, mocha Lula Missão completa, global risk venceram É hora de agitar Ah, não é fã. Vai, foi, já foi. Foi, já foi, já foi, já foi. Tinha no bola, viu? Eu não volto, cara! Eu não volto. Eu não volto. Paralha, eu sentei um em três. Tudo no ar já. Não dentro do ar. É, tudo em trama já. Agora ele deixou com um de HP. Não entraram não, não entraram não. Alguém plantou a bomba. Pô, pô! Pô, pô! Alguém entrou. Encontrei a bomba na área. Aí, ó. Boa! Vai dar cuidado. Vai dar cuidado. Aí, ó. Tem um lá. A bomba foi desativada com o meu sucesso. 2,99. Mas ele é velho aí, caralho. Vamos junto na prática aí. Amarilhado de tomada no Sping aí. Eu só que o tomada no Sping aí. É, porque ele não vai dar cuidado. Tem dois. 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 Prensão completa. Drobo. Tem esse que vencêro. Comoock um golpe um golpe. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Alguém plantou a bomba. Encontrei a bomba na área A. Missão falhada, Blacklist venceram. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Caraca! Vai, vai, vai! 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 Missão completa! Global Risk venceram! Carabéns que ajeitei! Vamos junto na tática, hein! Vamos junto na tática, hein! Fica marcando costa aí, que eu... ... Fica marcando costa aí, que eu só não deixei ele sem nem voltar. Não, dá cara não, dá cara não, morre não. Fica aí a caixa aí. Tá aí, ia dar cara não, mas alguém ainda não deixe ele. Cê já dá, meu filho. Fica aí, meu filho. Fica aí, meu filho. É, vai ai gente. Fica aí. Vinição completa. O grupo não disse, venceram. É hora de agitar. É hora de agarrar. 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 É hora de agarrar.